E aí galera do Facebook, queria convidar vocês para acompanhar neste sábado a partir do meio dia e 15 na TV Jornal Canal 2 o programa Knockout. A gente vai mostrar os detalhes da luta mais aguardada de toda a história do UFC. Anderson Silva versus Shell Sonnen no UFC 148. O clima de guerra entre eles é a promessa de uma super luta em Las Vegas. Eu vou bater nele, eu vou bater nele, ele vai tentar me agarrar e eu vou bater nele de novo, eu vou bater nele, eu vou bater nele e aí ele vai desistir. Acabou a brincadeira, vocês não estão entendendo o que vai acontecer. Acabou a brincadeira, não tem mais brincadeira. Shell, em outras palavras. E o Knockout também vai mostrar uma matéria com o pernambucano Rafael Ultrator, que também sobe ao octógono do UFC 148. É isso aí, o Knockout está casca-grossa. Lembrando que o programa rola neste sábado a partir do meio dia e 15 na TV Jornal Canal 2. Espero por vocês, valeu!